Tentei me olhar no espelho e encontrar em mim lugar pra ti Mas o reflexo me dizia que você não estava ali E agora eu sei que você não tem um lugar seguro pra ficar Desculpa se o mundo foi cruel e te fez perceber Que nunca vai dar certo nada que envolve eu e você Existem coisas que nem mesmo amor é capaz de solucionar Mas sofro ao te ver Quanta solidão E eu sei que isso fui eu que causei A desilusão E eu tento te acalmar mas eu não sei Lembrando dessa história eu vejo a culpa cair sobre mim Mas também sei que o que aconteceu não foi somente assim Você nunca soube cultivar em mim o amor que você quer Deixei de viver intensamente pra viver pra ti Meus últimos dias felizes foram os em que eu não te vi Sinto muito mas só estou perseguindo a minha voz Não vou voltar atrás Entra aqui ao meu peito e ouça o meu canto Pronto Que não vai mais pra cá Olha aqui Olha aqui Vem me ver 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 Veja que tão frio como o ferro de Deus julga o a ser feito Foi pra solidão Eu sei que isso fui eu que causei A desilusão Eu tento te acalmar, mas eu não sento aqui Eu vou me ver no meu peito E ouça o meu Tanto Olha aqui dentro de mim Veja que estou frio como um ferro De que eu julgava ser feito Que enferrujou Eu vou me ver no meu peito